Boa tarde, amados ouvintes! Aqui é Dorin Hassan, agradecendo e com muita saudade de vocês, há quase 15 dias sem fazer o programa, eu tive os compromissos semana passada, como hoje a Charon também tem um compromisso, também não veio hoje. Estou aqui pronto para atender vocês todos, hoje eu estou pelo telefone 31710221, e quem quiser falar, 3262-4490, errei o telefone, é o 3262-4490, só falar com o Dorin, quem quiser o WhatsApp do Dorin também tem, para falar depois do programa, é 117421-282, hoje é um dia maravilhoso, começa uma terça-feira de muita alegria, de muita paz, de muito amor, onde vocês tem que olhar no espelho e ver aquela pessoa maravilhosa que cada um de vocês é, aquela pessoa que está dentro de você, aquela pessoa que acredita em você, acredite quem você é, sabe? Olhe para o espelho e fale, eu sou eu, eu posso conseguir, eu acredite, eu acredito. Não acredite nunca no não, acredite no sim, acredite em você, acredite no amor. Alô? Alô? Quem está falando? É a Clara. Oi, Clara, boa tarde, tudo bem, amada? Graças a Deus, tem que estar, né? Lógico, estamos com muita luz hoje. Oh, graças a Deus, é a luz que a gente precisa. Positivo. Posso, posso, posso. Pode perguntar, minha querida, como posso te ajudar? É, deixa eu te procurar, eu gostaria de estar sabendo como que vai ser minha vida daqui para frente, porque já tem tanto tempo que eu estou desempregada, estou correndo atrás de trabalho, está tão difícil e até agora eu não consegui nada. Eu vejo uma luz brilhar para você, minha linda, minha querida. A partir de fevereiro vai abrir uma luz, assim, depois do carnaval, que você vai conseguir um emprego tão bom, que você vai conseguir tudo o que você quer, inclusive na prosperidade, tudo, tá? Eu vejo muitas coisas abrindo para você, Nossa Senhora Aparecida abrindo o manto dela e colocando você debaixo dele, e cobrindo você e sua família com todo o amor. E um Natal cheio de felicidade para você, um ano novo cheio de esperança e cheio de alegria, porque estamos entrando no ano de 1 e 7, um ano de tudo de bom vai acontecer na sua vida. Ai, que bom. Uma boa tarde, meu anjo, foi muito bom te atender. Obrigada, boa tarde, fica com Deus, tchau. Amém, tchau. E para vocês que querem falar com o Dorim, estou no telefone 32-62-4490, ou depois do programa, 11-74-21-282. E agora também estou atendendo no Instituto Holístico Galáctica, que fica na Avenida Morumbi. Qualquer coisa é só entrar no WhatsApp. Alô? Para você que está agora olhando e pensando na vida, pensando que nada está dando certo, não pense assim, pois a sua vida é cheia de alegria, é cheia de amor. Acredite que você está passando por tudo isso, por quê? Porque as coisas que não estão vindo para você, que não era para ser, iam atrapalhar a sua vida, não iam ser do jeito que você queria. Agora, o que está por vir, para todo mundo está acontecendo. Eu vejo um 2017 cheio de alegria, cheio de amor, sabe? Vai ser um ano de mudanças. Vocês estão vendo que as crianças hoje estão nascendo todas cristalinas, nascendo inteligentes, já sabendo, sabe, ler e escrever. Os jovens de hoje, eles estão maravilhosos, eles estão acreditando mais na vida. Onde a gente, nós, terapeutas, nós, tarogos, nós, sensitivos, por exemplo, eu sou sensitivo auditivo, visual, que acredito no amor de cada um, eu acredito no amor da paz, da alegria. É o que eu quero que cada um acredite, eu quero que cada um tenha a paz e o amor. Alô? Alô? Quem está falando? É a Eduarda. Quem? Eduarda. Oi, Eduarda, tudo bem? Você está falando de onde? Eu falo daqui da Vila Carmosina, São Paulo. Uh, que maravilha. Um abraço, pessoal da Vila Carmosina aí. Como posso te ajudar? Qual a pergunta? Ah, eu, assim, queria saber, assim, meu marido, que eu convivo com ele, né? Certo. E eu ando, assim, muito, assim, persistido, intimamente com ele, choro muito. Eu não escutei muito bem. Só um minutinho. Repete, por favor. Eu queria saber, eu repetei meu marido, né? Certo. Porque a gente, assim, depois de um telefonema de 2013, que eu peguei dele com uma outra mulher, eu não consegui esquecer. Então, eu, assim, ando muito triste, sabe? Chorando. E ele fala que não traiu, que não fez nada, mas não sai da minha cabeça, né? Então, em força desse grande amor que você sente por ele, eu, o que eu posso fazer, falar pra você, é pra você fazer um, colocar a mão no peito, sabe? Dentro do banheiro, tomando banho, sabe? E tentar perdoar, falando, ah, é, sabe? Fazendo um onopono. Ao mesmo tempo, você fazendo arcanjo Miguel 21 dias, sabe? Perdoando. Porque, veja bem, você sente dentro do seu coração que ele não te traiu, né? Por isso que você continua com ele, né? Eu sinto que ele não traiu. Ele que fala que ele não traiu. Então, mas veja bem, continua, é, eu sinto que você pode dar uma segunda chance pra ele, se você sente isso. Porque ele tá junto com você, e ele vai mostrar isso pra você. Ele está pedindo uma segunda chance pra você, eu sinto. Tá? Acredite, perdoe se você conseguir, porque o seu coração diz que você ama ele muito, né? É. Então, dê uma segunda chance pra vocês. Tá bom? Ser feliz. Aproveita esse Natal agora e perdoe. Tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. Eu vou te mandar energias. Eu fiz um reiki xamã esse final de semana. Fiz um curso de ervas xamânicas também. E vou te mandar agora à distância um reiki pra você, tá? Tá bom. E pra todo mundo que está escutando aqui a Rádio Mundial, eu tô mandando em rede nacional um reiki pra vocês aí. Pra energia de cada um, pra aqueles que estão com dor no corpo, estão com dor na cabeça, estão com dores do passado. Eu tô mandando agora um reiki xamã pra vocês, com muita energia, com muita força, mandando a energia dos cristais, do amor. Acreditem. Uma boa tarde pra você, minha amiga. Alô? Oi. Oi. Quem tá falando? É a Wanda. Tudo bom? Tudo bom, Wanda? Como posso te ajudar? Tudo bem. Graças a Deus. Oi? Graças a Deus. Tudo bem, né? Qual a pergunta? Então, Dorinho, queria saber se... Se eu posso perguntar se tem alguma coisa boa aí pra mim no ano que vem? Tem coisa ótima pra você. Tô... Só um minuto. Eu vejo pra você que a partir de maio, mas você vai ter que começar um curso novo a partir de depois do carnaval. Esse curso vai te ajudar numa prosperidade, no financeiro, sabe? Que vai aumentar, assim, a sua prosperidade. E um emprego muito melhor está pra vir em maio pra você. Ah, que maravilha. E no amor, acredite em você. Acredite naquilo que você é. Quando hoje você pegar uma fruta pra comer, cheira ela, sinta aquele cheiro. Que aquele cheiro vai entrar dentro de você, vai entrar o amor que você tem pelo alimento que você come. E assim você vai conseguir transmitir esse amor pra tudo que você tocar. Tá bom. Uma boa tarde e acredite em você. Obrigada. Nada. Deus te ama, tá? Deus abençoe. Amém. Amém. Nós todos, né? Nós todos. Fiquei com Deus. Amém. Fiquei com Ele. Gente, falando esse final de semana, eu vou contar uma história pra vocês. A minha mestra, ela atrasou um pouco. E quando ela chegou, nós fizemos uma fogueira pra fazer o curso de ervas. Ela chamou, né? Eu falei, vamos fazer uma fogueira pra dar uma limpeza no espaço holístico galáctica, né? E começamos a fazer a fogueira e ela começou a falar... Na hora que ela chegou, ela falou assim, vamos, cada um pega a sua planta. Ela falou, agora você vai sentir o que é essa planta. E aí você vai sentir o que essa planta vai ajudar você. Gente, vocês não sabem, você pega a planta na mão e você sente a força da natureza. Onde ela foi plantada, pra que ela vai servir. E a planta fala com você. É um amor diferente, é um amor... Nossa, gente, eu aprendi um curso de benzimento maravilhoso, onde eu posso ajudar muita gente. Onde vamos fazer umas limpezas esse ano, que vai entrar agora, maravilhosa. Tá? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem tá falando? Débora de Campinas, tudo bem? Tudo bom, Débora? Como eu posso te ajudar? Tudo bem. Não, é que a primeira vez que eu escuto o seu programa é que esse horário é um difícil pra mim, mas eu acabei de sair do evento, então dei sorte de te conhecer agora. É uma honra. E mais sorte ainda de conseguir falar ao vivo. Então, eu gostaria de ter o privilégio de ver o que o futuro reserva pra mim também. O futuro reserva pra você, olha, eu vou te falar, os eventos que você saiu vão ter eventos muitos, mas muito maravilhosos. E o negócio que você pensa em montar próprio, ele vai progredir muito. Especialmente a partir de julho, que eu sei que você tem um pensamento de ter um negócio próprio. É, na verdade, você deu uma garganta. Você precisa, como diz a mesa radiônica, o código 21, se organizar. Se organizar mais, sabe? Pegar um caderno, começar a anotar tudo o que você gasta, o que você não gasta. O que não for necessário, você ir tirando e economizando, que o seu negócio tá próximo. Vejo uma prosperidade maravilhosa pra você em tudo na sua vida. Ai, muito obrigada. Um feliz 2017 pra você, tá? Pra você também, muito obrigada. Santa Sara, cubra você com seu manto. Muito bom, viu? Tá, muito obrigada, viu? Nada. Um abraço. Obrigada a vocês. Gente, eu vou falar com vocês. Todo mundo ensina um banho pra fazer na virada do ano. Eu vou falar pra vocês um banho pra vocês. Vocês vão pensar em chegar numa floricultura, em chegar junto do... Aonde vocês, sabe aquelas lojas que tem de jardins? Aonde você vê algumas plantas, arruda, aonde você vê guiné, aonde você vê espada de São Jorge, aonde você vê rosas. Use a sua energia interna, sabe? Siga seu coração. Se você sentir vontade de tomar um banho de rosas brancas, tome. A rosas branca é prosperidade, é proteção. A rosa amarela é proteção. A rosa vermelha é o amor. A rosa rosa é o mais do que o amor. É uma dádiva. Se você... O que você sentir de tomar banho, tome. Acredite em você. O banho é você acreditar naquilo que você está fazendo. É acreditar naquilo que você quer. Ferva aquele banho. Coloca o perfume que você mais gosta. Acredite que aquele banho vai te fazer bem. Pois o banho é a sua fé. É o seu amor. Porque Deus está dentro daquilo que você acredita. E essa é a dica do banho pra 2017 pra vocês. Tá? Alô? Boa tarde. Boa tarde. É tudo bem? Tudo bem. É Janete que está falando, é de Santo André. Oi, Janete. Tudo bem, Janete? Tudo em paz, graças a Deus. Como eu posso te ajudar? É o seguinte. Eu estou vendendo um imóvel. Certo. E já faz alguns meses. Então, eu gostaria se você vê alguma coisa pra quando sairá esse negócio. Esse negócio... A venda dessa casa. Sim. Esse imóvel. Eu já falo pra você. A partir do dia 18 de março, você pode contar que ele vai ser vendido. Antes, não adianta. Esse ano, se você tentar vender, você vai pegar abaixo da tabela que você quer. Tá. Tá? E o começo do ano vai ser um começo do ano diferente. Vai ser abrindo sua prosperidade e da sua família. Inclusive, isso também no amor familiar, na saúde e o imóvel a partir de março. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Uma boa tarde pra você e um abraço pra todo mundo aí de Campinas. Tá. Eu sou de Santo André. Santo André. Um abraço pra Santo André também. Tá bom, então. Nada. Que isso. Eu estou com Campinas na cabeça. Tá. Obrigada, hein? Nada. Gente, hoje eu vim aqui, sabe? Hoje eu vim desprevenido. Estou aqui sem estar com a roupa vestida de... Normalmente eu venho com a vestido de cigano, mas hoje eu fiz um retiro espiritual de manhã. Eu estava um pouco cansado, sabe? Um pouco... Me sentindo um pouco cansado hoje de manhã. Aí fiquei um pouco deitado. E quando eu vi, estava passando a hora e eu vim pra cá, pra rádio, do jeito que vocês estão vendo aqui. Esse é o Dorin Hassan. Normal. Sentar vestido de cigano. Sentar com os meus colares. Sentar com a... Sentar com nada. Mas eu vim aqui com o coração aberto, dizendo pra vocês que cada um tem que ser o que você é. Acredite naquilo que você é. Mostre quem você é por dentro e por fora. Mostre a sua capa e mostre o que vem nas páginas que estão dentro de você. Dentro das minhas páginas estão escritas assim. Você tem que ajudar as pessoas, pois Deus te deu esse dom. Deus te deu essa luz pra você amar cada um. E eu amo cada um de vocês. Pois eu estou aqui pra ajudar cada um de vocês. Quem quiser falar com o Dorin, após o... O término do programa é 117421282. É o WhatsApp. Alô? Alô? Quem está falando? É Carmen. Oi, Carmen. Como posso te ajudar, Carmen? Tudo bem, Dorin. A pergunta é pro meu irmão, Dorin. Sim. Pode ser? Pode, lógico. Qual o nome dele? Então, é Davi. E ele tem um processo na justiça. Dorin já há quatro anos do NPS. Ele está muito doente. Hum. E a gente, sabe, não consegue desenvolver. Não sei se o problema é com o advogado também, que não está muito em cima. Mas, sabe, ele está muito doente e a gente já está no desespero. Não sei o que fazer mais. Olha, eu falo pra você que você deve... Tudo vai correr bem, mas a partir daqui sete meses ainda, sabe? Eu acho que você tem que rever o processo, sabe? Rever tudo, entendeu? Mas vai demorar uns sete meses. Mas eu estou mandando muita energia. O que o seu irmão está sentindo? Então, ele tem aquela doença degenerativa, né? Certo. Então, ele já perdeu o movimento das pernas, não consegue andar, sente muita dor, né? Então, realmente, não tem mais condições de trabalhar. Anota o meu telefone aí e vou mandar todo dia. Além de colocar ele debaixo do manto de Nossa Senhora Aparecida que eu tenho na minha casa. Eu vou estar fazendo oração por ele, uma novena de Nossa Senhora Aparecida. E vou estar mandando pra ele um rei, que vou estar mandando a energia dos cristais. Vou estar mandando a energia cigana pra ele, porque eu sou o cigano de alma e coração. E vou estar mandando pra ele muitas energias, muitas energias do médico espiritual que trabalha comigo, tá? Pra ele sair dessa também, pra ele conseguir vencer. Não é só o dinheiro, mas pra ele conseguir ter vitória nessa vida. O meu telefone é 11-7421-282 do WhatsApp, tá? 7-421-20-82. Você me chama no WhatsApp, você pode mandar uma foto dele. Porque eu vou estar orando por ele todo dia, eu vou estar rezando por ele, porque nas minhas orações não existe religião. Eu gosto de todas as religiões, eu amo todas as religiões, porque eu sou filho de Deus e ele também. Que Deus abençoe você e seu irmão. Uma boa tarde. Boa tarde, fica com Deus. Nada. Hoje, gente, eu tive uma grande surpresa na minha casa, que eu estava, como eu disse, estava fazendo um retiro na minha casa. E a minha cachorrinha, a Clarinha, que é um amor, é uma púdol, ela dorme no meio, meu e da minha esposa, Karen Rodrigues. Ela veio hoje me lamber e meu gato veio deitar em cima do meu peito, como dizem, né? Que os gatos são os melhores reikianos, né? E ele veio fazendo massagem, sabe? Eu estava muito resfriado, sabe? Muito, muita gripe. Graças a Deus, agora eu estou melhor. Um animal, quando você achar na rua, adote ele ou leve ele para algum lugar que ele possa ser adotado, ou algum lugar que possa, tem vários abrigos, onde as pessoas recolhem eles para fazer os primeiros socorros, tá? Se você quer saber se um gato está, quando você achar ele, a primeira coisa que você faz, você dá um alimento para ele. Se ele não comer, leve até um veterinário, fala que você achou e o gato não está comendo, que aí o gato está doente. Quando você vê as remelas nos olhos dos gatos, ou de um cachorrinho também, não passa um pano qualquer. Pega um pouco de água, um algodão, tá? Um soro fisiológico e passa devagar no olho dele, limpando a remela. Que ele vai se sentir melhor, sabe? Você vai estar ajudando o próximo, porque um animal é uma vida. E quem conseguir também adotar um animal de rua, vai estar fazendo tudo de bom, vai ser uma pessoa abençoada. Esse é o meu recado de hoje também. Alô? Oi! Oi, quem está falando? É Sofia, tudo bem? Tudo bem, Sofia? Da onde? Eu sou da Zona Norte. Tudo bom, Sofia? Tudo, graças a Deus. Qual a pergunta? Difícil conseguir falar, mas hoje eu consegui, né? Opa, aqui nós estamos aqui ao vivo, se não pode ser sábio, meu WhatsApp pode chamar. É, eu até anotei aqui, porque às vezes não dá tempo de pegar, né? Acaba perdendo. Olha, para os ouvintes da rádio, eu dou uma pergunta também pelo WhatsApp, gratuito. Quem me chamar no WhatsApp também é uma pergunta gratuita. É o 117421282. Escuta, Dorin, é o seguinte, eu tenho um imóvel para vender, e esse imóvel já está há muito tempo para vender. Tem muita gente que vem, olha, adora, diz que vai comprar, mas só fica no vai, né? Comprar nada. E aí eu queria ver com você quando eu vou vender, porque eu queria ir embora logo. Olha, você pode me falar o endereço, porque a mesa radiônica minha não está aqui, mas eu estou fazendo como se ela estivesse, espiritualmente. Você pode me falar o endereço? É, eu não queria dizer o endereço. Não, tudo bem, então pensa nele só, que eu já vou te falar. Em quatro meses você vai vender esse imóvel, tá? Pelo preço que você quer. Ai, que bom. Tá bom? Eu estou sentindo aqui como se tivesse a mesa radiônica comigo aqui, tá? E eu sinto 100% sim, daqui a três meses, tá? E você tem uma grande bênção para receber daqui a seis meses. Nossa! Tá bom? Você vai ficar muito feliz com o que vai conseguir. Ai, que Deus te abençoe, cada vez mais. Que Deus te abençoe você, que Nossa Senhora Aparecida cubra com o seu manto. Amém, a nós todos. Amém, a nós todos. É uma ótima alegria. Não, imagina. Porque todo Natal eu falo assim, esse é o último Natal que eu vou passar aqui. Não, nunca fale que é o último, é o antepenúltimo. Nunca na sua vida nada é o último, sempre um antepenúltimo. Acredite. Ai, eu falo que é o último porque eu já quero já ir mesmo. Não, mas veja bem. Joga para o universo que a sua casa já foi vendida. Já foi vendida. Acredite no positivo. Ai, que bom. Tá bom? Ai, obrigada. Boa tarde, tá bom? Uma boa tarde. Boa tarde. Feliz. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau. Gente, eu moro em Budasartes, uma cidade mística. Às vezes eu saio e fico olhando para o céu e fico pedindo a Deus para tudo começar a melhorar na vida de todo mundo. Que todo mundo consiga aprender a se amar, a se curtir. Sabe, o que eu mais peço é para a pessoa se amar. Sabe, as pessoas têm que acreditar em tudo. Acreditar, hoje eu vou conseguir vender esse imóvel. Hoje eu vou conseguir um emprego. Hoje eu vou conseguir alimentos. Hoje eu vou conseguir comprar o leite do meu filho. O que você tem que fazer hoje, gente, é acreditar no hoje. Acreditar que tudo vai dar certo. Sempre que alguém te perguntar, mesmo que você não tome café em casa, e o café esteja ruim, eu não tenha café, você tem que falar, meu café foi maravilhoso. O trabalho, brigou com o patrão, brigou com o funcionário. Seja o que aconteceu, como foi seu dia, foi maravilhoso. Acredite sempre no que é bom, no que é do bem. Porque o bem vence sempre. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem está falando? É o Marco Aurélio aqui de Santo André. Oi, Marco Aurélio. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Como eu posso te ajudar, meu irmão? Então, meu irmão, eu queria que você tivesse falado para mim, assim, sobre a minha vida para o ano que vem, porque você não foi muito atribulado, assim, né? Porque eu sou muito família, entendeu? Cuido do pai, a mãe já foi. Então, assim, eu queria saber para mim porque eu estou trabalhando, mudei o horário de serviço para a noite. Então, é tudo uma mudança grande. Relacionamento está difícil, entendeu? Eu estou sentindo... O que aguarda para mim? O que aguarda para você? Eu vou te explicar uma coisa. Você está cuidando da sua família, você está cuidando do seu pai, mas não está cuidando do Marcos. Você não está cuidando de você. Eu sei. Você precisa cuidar um pouco de você. Você precisa tirar um dia para você. Você, Marcos, você precisa ir passear, Marcos. Deixar um pouco. Não é você abandonar a sua família, mas tirar um dia para você, sabe? Acreditar, sabe? Um dia ir num barbeiro. Um dia ir, sabe? Fazer a unha, porque o homem também faz a unha. Sabe? Comprar roupas para você, que eu sinto que você... Tudo é família. E você é o último a comprar as coisas para você. Em se amar, em se acreditar. Tá? Uma boa tarde para você, Marcos. Que Deus abençoe você. Uma boa tarde para todo mundo. Tá? Quem quiser falar com o Dorinha117421282. É só começar a se amar, Marcos. Essa música é trazendo a paz, o amor, a alegria. Ai, que Santa Sara, Nossa Senhora Aparecida, e todas as santas padroeiras, cubram todos vocês com seu manto. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Uma boa tarde. E um beijo no coração de todos os ouvintes da Rádio Mundial. Eu amo vocês. Contem com Dorinho. Ação.